E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá ao novo vídeo, olha só, duas sem chocando e aqui mais uma chocando, tá? Aí como quem acompanha já sabe, aí sem macho, né? Não foram galados, provavelmente. Eu vou fazer oscopia aí mais para o final de semana, essa aqui deitou hoje, opa, deixa eu ver o foco aqui, hoje dia 10, ah hoje não, desculpa, ontem foi dia 10, hoje dia 11, essa aqui deitou dia 6 e essa aqui deitou dia 7, tá? Detalhe, eu vou fazer oscopia e mesmo assim vou deixar deitado para me esperar completar os 15 dias, mais ou menos aí, 13 dias, né? Aí para depois tirar, porque assim vem um tempo a mais, esperam esquentar mais um pouco, agora tá calor já, na verdade? A gente não esquenta mais, mas agora que comecei da Fertivite para os machos, né? Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui porque o pessoal está pedindo qual que é a alimentação que eu estou dando, tá? Eu já falei isso no vídeo anterior até, inclusive, mas vamos de novo, né? Deixa eu mostrar nesse aqui, ó, deixa eu mostrar nesse aqui, ó, deixa eu pegar lá, lá atrás, naquele potinho lá nós temos a mistura, essa aqui é aquela no Trópica, né? Aquela de potinho, aquela de potinho, para coriol, que só fala que é, tá? É... Aquela ali, deixa eu dar o foco, essa aqui é senha, é senha não, perdão, chia, chia, água sempre limpa, troca todo dia, lava os potinhos todo dia, brutinha, tá? Farinhada, tá? Agora eu vou estar começando a farinhada umedecida para eles, todo dia, umedecida de manhã, de tarde, chega, comeu, comeu, não comeu, joga fora, tá? Com o Fertivite. Farinhada não vem em questão da marca, tá, pessoal? Tem muita marca boa por aí, então não precisa falar de marca, né? Mistura de semente aqui e mistura de semente aqui. Detalhe, esta mistura de semente e esta é a mesma. O que que eu faço? Eu jogo daqui para lá, todo dia, tá? Só para casquinha, vejo se sobrou alguma coisa, se tiver sujeito, eu jogo fora e pego daqui e jogo lá. Quando eu tenho que completar, eu completo aqui. Como esta aqui, por exemplo, ó, que tem pouco aqui, eu vou completar aqui, não cheio, né? Não está assim no momento, para não envelhecer muito a semente aqui. Joga sempre daqui e lá, tá? Observe aqui, aqui tem menos já, né? Então seria mais ou menos isso, alimentação. A fone de almeirão, ou um verde, que o que puder dar é bom, né? Beleza? Essa mistura de semente aqui, é uma mistura de semente que eu uso, até vou deixar, vou colocar um print aí da mistura de semente que eu uso. Tá? Não é que é a certa, mas para mim está bom assim. Beleza? Aí se você achar que colocar mais ou menos semente, coloca. Se achar que tem que tirar, não é bom, porque eu já não sou muito de dar muita frescura, dou o básico, mas que é o suficiente, acredito. Beleza, galera? Então mais uma atualizaçãozinha. Aí talvez no final de semana, tem que contar com os dias, tá? Pelo menos em sete dias, para fazer ooscopia, quase certeza que são todos vazios os ovos, tá? A única que deitou com uns cinco ovos foi essa aqui. As outras estão com quatro ovos, tá? Mas quase certeza que estão vazios. Depois, aí sim a coisa tende a ficar mais pronta. Valeu? Curtiu? Deixa o like. Até a próxima. Fui.